Salve, salve, rapaziada! Tamo indo aqui pro BMX, Carapicuíba, eu, Biru, Dona Rosa, os meninos aqui atrás aqui, tá emocionado aqui, ó. E hoje é um evento a nível nacional, mano. Confia, pai, nós vamos estar na Globo. Mundial, pai, confia. BMX, maior pista da América Latina. E é em Carapicuíba, hein? Pode confiar. Que vai fechar o festival de verão. Opa! E a gente tá indo pra lá agora. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Tamo aqui no BMX, Carapicuíba, botando a vida em perigo. E olha só, pega a visão do rolê, ó. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. As arquibancadas estão lotadas. Agora vamos fazer barulho, ó. Ih, tá com nada a arquibancada, ó. É a que eu tô, é a que faz mais barulho. É disso que eu tô falando, pai, confia. Olha só, o bicho vem voando, pai. Você é maluco. Olha os barulhos, faz barulho aqui, maconha, dois. Olha aí, borracha, o bicho que voa. É, cara, é disso que eu tô falando. O drone ali tá estralando, ó. Ele tá chegando perto aqui, ó. Olha que da hora. E outra, tá aqui, ó. Uhul! Que bancada aqui tá lotada, aqui, ó. E a gente tá aqui, ó. Salve, Miru. Salve, Tim. Vem aí, parei de cortar cabelo hoje e vim aí. Parou de cortar cabelo, veio hoje. E o Tim parou de abastecer. Parou de abastecer e veio o Tim, né? Olha só. Lembrando que, às dez e meia da manhã, estaremos ao vivo. Pra dar início à competição. Que demais! Os políticos estão só se divertindo. Vamos lá, bala lá! Vamos fazer barulho, galera. Local aqui. Que demais! Que demais! Olha a Argentina agora. O argentino tá vindo, pai. Que demais! Agora, vagabundo, vai tomar cerveja, ó. Nós estamos bebendo aqui, ó. Uou! Olha os borrachas vindo. Tá emocionado, borracha, confia! Mano, ele não para, pai. Eita peste, mano! Mano! De backfield super lente, o gente que vem, o Clark Kent consegue fazer. Mas nem Clark Kent. Vai, não para, hein? Não para! Agora começou a ativar. Começou a foto. Ele tá vindo emocionado, pai. Vamos ver, ó. Eita peste, mano. Vai filmar isso daqui depois da moto na baia, né? Uuuu! Olha o outro. Olha o outro vindo. Mano, ele só vai voar, pai. Confia. Mano, olha. Olha. As oportunidades tá voando, pai. A torcida vai pra loucura, borracha. Então, tchau, seu irmão. Uuuu! Tá vindo mais um, ó. Aí, eu tirei um print. Olha só, mano. Sorrisão ruim. Caramba, Juba, é nóis. Uuuu! Ô, borracha, as oportunidades tá voando. Se é novo no canal, já se inscreve, ó. Pega esses manos voando aqui, pai. Olha. Cê é maluco, pai. Confia. Mano, os caras voam e voam alto demais, borracha. Olha, olha, olha. Pega a visão. Pra quem não entendeu ainda, porque o mais barulho, o mais solta. Uuuu! Ah, peste, mano. O cara vai voando. Olha lá, a última, a última. E de nós! Magulho louco. Pega. Eita, cuzão! Confia, borracha! Mano, eu pensei que ele ia cair agora, hein? Eu pensei que ia voar, pai. Eu pensei que ia voar, pai. Olha. Pode ver que ele afinou ali, ó. Ele tá voltando. Olha o outro vindo. O outro veio rodando, pai. Tá parecendo pirocóptero. Olha. Que demais, velho. Confia, borracha. Uh, mandou um like ali, ó. Eita, borracha! As oportunidades tá voando, pai! Uh! Uh! Que demais! E a torcida tá emocionada. E olha só, o borracha tá vindo de novo. As emoções não param. As oportunidades tá voando, borracha! Que demais! E olha, não para não, hein? Não para! Vamos ver a loucura que isso aí vai fazer. Tá peste! Que demais! Uh! O evento tá estralando, pai! Galera que estiver acompanhando o canal, já se inscreva, deixa seu like. O colecionador é um BMX, cara, pico rima. 2023. As oportunidades tá voando nessas rampas, borracha. Isso é maluco. Vamos que vamos aí, ó. Mostrando a vocês as três arquibancadas. Tá lotada, tá lotada. Eu tô na arquibancada 2. E olha só, ali é arquibancada 3, ó. Lá na frente, lá, ó. Da hora. Ali é camarote, ali, ó. Acompanhando. E as oportunidades ali, ó. Outro avião na feira do... Ah, não é feira do rolo nem avião. É um drone, pai! É, tá pensando quem? Cara Picoiba tem drone, pai! Não é feira do rolo, não. Aqui, cara Picoiba tem drone. Não tem avião, não, mano. Mas é diferenciado no rolê, velho. O outro tá vindo. O outro tá vindo voando. Já viu? Já identificou? Confia! Confia! Aê! É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Nossa, o outro tirou as mãos ali, né, mano? Canália! 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 As oportunidades tão molhando! É chuva sem vento, mas tá molhando. Olha como é que tá. O pau tá atorando, tá tudo molhado. Agora eu quero ver lama. Agora eu quero ver lama. E a torcida do Corinthians, a Gavião da Fiel, tá ali debaixo da chuva, rapaz. É, de verdade, os caras, né? Os caras é ruim mesmo, mano. Os caras... Gavião da Fiel mesmo, olha lá. Mano, até tirou a camisa, mano. É, caralho! É disso que eu tô falando, mano. Você acha que nós temos problema de verdade? Sim ou com certeza? Põe no comentário. E agora tá molhado, ó. A galera... Da hora, da hora, da hora! Vem sem cueca, pai! Você tá ligado que aquela lá não precisa lavar mais não, né? Pode jogar fora já. Aquela roupa dele lá pode jogar fora. Eles tão limpando ali a pista, né? O outro sem camisa, mano. Olha, mano. E aí tá tocando uma musiquinha. Não sei se vai dar direitos autorais no rolê. Mas a gente tá aqui, ó. Chuva, camarote aí, ó. E agora a gente não sabe se o evento vai continuar, se a galera vai continuar botando a vida em perigo. O Birula, tá bêbado... Como sempre, né? Meu cabeleireiro, ele conseguiu colocar cerveja dentro de uma latinha de energético e entrar pra dentro do evento. E aí, Biru? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau aqui, ó. Mano, patrocinou o guarda-chuva pra nós aqui, ó. Aê! É, cara, já se esqueceu. Mano, tá uma chuva aqui. Meu Deus, tchau. Agora o evento tá doido, velho. Tá gostoso. Tá da hora, tá da hora. Tá todo mundo tucutuado aqui, mano. O Biru tá vivo aqui. Não quer mijar, é que tá enrolado agora. Já não é carro também, é contato, velho. Ah, tá. Nossa, cara, deixa a bilhão. Tá brincando de escorregar, mano. Também que apareceu o guarda-chuva aqui, esse cara daqui. Olha lá, ele tá se jogando lá, ó. Olha que da hora, ó. Lá no cantinho, ele se jogando. Meu Deus do céu, mano. Confia! Ô, borracha, você acha que eu ia perder essa oportunidade aqui, pai? Aqui é o making-off aqui do BMX. O evento molhou, mas a gente tá aqui na chuva, aqui, mostrando em primeira mão. Mano, olha o ladeirão que a galera pega. O celular tá molhando aqui, mano. Cê é doido. E olha só, mano. Galera vai que vai, vai lindo, ó. Eu tava ali na arquibancada 2, que é aquela ali, que fica de frente, a melhor do rolê. Infelizmente choveu, né? Mas a gente tá aqui, botando a vida em perigo, né? A galera tá fazendo ali, do outro lado ali, a premiação, né? Essa aqui é uma área VIP, né? A gente tá diferenciado no rolê, mano. O colecionador Destiny, a gente conseguiu invadir ali o rolê, né? Deu um miguezinho ali, trocando ideia com segurança ali. E a gente conseguiu vir pra essa área aqui. Tá chovendo ali, o galera tá fazendo a premiação ali. Tem vários fotógrafos, todo mundo debaixo da chuva. E a gente tá aqui, pai. Infelizmente não foi o que a gente queria, né? Era pra estar tendo show aqui. Era pros caras terem voando ainda, né? E exatamente é 11h30 agora, tá ligado? A chuva começou aí lá por volta de 10 horas. Então acabou que deu essa atrasada aí. Mas foi bem legal, né? Poder registrar esse evento aí. É um evento diferenciado, né? E é bem legal, mano. Mano, olha a altura, mano. O cara vem a mil e sobe e só vai, fi. Se você errar, mano. Aqui o cara bota a vida dele em perigo, mano. Ah, rapaz. Tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois. Inclusive o nosso BMX molhou no rolê. A chuva atrasou, né? E olha só. Que bancada. Tem poucas pessoas agora. O pessoal foi tudo indo embora aí. Meu cabeleireiro ainda continua bêbado. Suave. E foi cancelado o evento, mano. Uma pena, né? Mas foi legal. Nossa primeira vinda aí a um evento diferenciado. O bom que lembra um pouquinho o California Games do Mega Drive, né? A galera que acompanha sabe que esse é um esporte aí que não é muito valorizado aqui no Brasil. Mas temos uns artistas aí, uma galera que voa alto aí no rolê. E hoje a gente veio prestigiar. Uma pena que a chuva hoje atrasou. Caiu logo um pingo de água aqui no meu celular, mano. Mas confia. Valeu, galera. Brigadão. Deus abençoe todo mundo que acompanhou. Assista os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!